Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, nós estamos aqui agora com mais uma atração, acabou de acontecer aí uma palestra com o pessoal do Intocado, Fabrício e Soares. Eles vieram aqui para falar sobre ficção científica, só que no universo da Câmara da Mônica. Uma palestra bacana, vocês viram aí no comecinho como é que foi. E aí a gente trouxe eles aqui para falar um pouco sobre essa, porque a gente até que foi lá, exatamente, e sobre o que é que os Intocados, o que é que realmente eles falam. E aí, como é que funciona o projeto de vocês, Intocados? Bom, o Intocados é um site que ele tem um pouco mais de um ano, certo? E tudo começou na ideia de que nós somos das grandes águas e que gostaríamos de expor as nossas impressões sobre os livros que lemos. Então nós temos o site Intocados com o Intocados e a gente começou a colocar a posta na nossa impressão, mas as pessoas foram gostando, os editores, o site foi crescendo por hoje. Nós somos o site com uma grande visitação, participamos de palestras como foi hoje aqui no dia do quadro nacional, com o convite do Eduardo, aqui na Gilipec. E aí, para isso, nós somos o leitores e a gente quer tentar divulgar o máximo o nosso hobby, que é a leitura. E aí, para isso, nós somos o leitores e o nosso hobby, que é o leitores e a gente quer ajudar a construção do site. Ah, mas aí, vocês fazem o que é? Vocês fazem o leitores e o livro e colocam o reservado? É, normalmente a gente volta, né? Nós temos o leitores e sempre, na verdade, olhar o que a gente leva e trazer um pensamento um pouco mais amplo, mas para a gente fazer o que foi, né? Normalmente, na leitura, você encontra leitores que você pode discutir, faz um debate filosófico, debate psicológico, e aí a gente tenta instigar esse tipo de pensamento, instigar essa visão. O que nós tivemos de impressão da obra aí, o que nós tivemos de impressão da obra aí, o que nós tivemos de rádio e diálogo, né? E, ao mesmo tempo, isso, nós temos um portal, né? Então, notícias sobre livros, sobre quadrinhos, sobre cinema, nós temos sobre música, música, literatura... Todo esse tipo de material que é produzido pela gente, a gente fazia uma coisa meio diversificada... A nossa nossa organização é, né? O lançamento de livros e a maioria dos parceiros nossos, como a Alas, o Marroque, o Marroque... ... lançaram a ver, a gente, a fazer uma hábitária para a gente... ... a gente vai levar para lá e para o neto da música. Assim, dentro da vocação foi justamente assim o fato de eu ter percebido que a Turma da Mônica, né, ela tem que investe muito assim na parte da Fantástica Fantástica. Aí aqui tem algumas coisas que eu conheço lá também, se vê se é Lost e tal, que é a Turma da Mônica que ele faz referência ao serial de Lost. Tem também um filmezinho que na época saiu, tava saindo o Batman, Batman, Batman e Roll, se não me engano, não era o Batman na mente, que também era o Batman no meio, que foi assim. Então, é, mas por que isso? Bom, primeiramente seria bem óbvio essa ligação entre a literatura Fantástica, entre esses elementos do Fantástico e a Turma da Mônica, primeiro porque eles são crianças, certo? E não existe, pelo menos até hoje criado, pelo menos que eu saiba, não existe alguma idade onde as suas imaginações, onde a sua fantasia é mais afonada do que quando é criança. A pegada do Maurício de Sousa, com relação a essa parte da fantasia, ela é bem legal, porque é algo assim, que a gente vê que é realmente uma coisa de criança, são coisas cotidianas, certo? Mas que, tipo, se passam a fantasia de um, se fantasia de uma forma que se torna algo assim, bem expressivo, uma expressão de, digamos, da, como é o lado dessa ideia da própria ficção científica. Eu lembro que tem um quadrinho, uma história, em que tem aquele, tem um milhozinho, que é grupo, certo? E ele não gosta de comer. Aí a mãe dele estava falando, é, falava uma vez, né, sobre ele, falou, ah, você tem que comer, porque senão o vento sul vai lhe carregar. Aí ele, não, não sei o que, eu não vou comer, eu não gosto de comer, não sei o que, aí, aí, parece que ele foi e dormiu, aí ele sonhou com o vento sul carregado a ele, e ele ia voando pra outra parte do mundo, né, aí que isso aí já faz uma referência ao que aí, ao voltar ao mundo de 80 dias, do Júlio Velho, que era um dos clássicos da ficção científica. Mais recente, vamos lá, a parte que vocês tiveram, assim, de, de verdade, grande reconhecimento, de grande exposição, que estava muito, que estava muito exposto, muito visível, digamos assim, que está na moda. A recente, o chefe da Raí, que falou, é uma candidata pra falar a respeito de uma palestra, nós fizemos duas palestras, em verdade, faz duas palestras, duas fragmentas, que falou a respeito dos, de vários lançamentos, O que está esperando? Nós estamos falando sobre os valores locais, e também sobre os valores locais, uma visão da Pinal de São Paulo. Além disso, nós fizemos a cobertura da Pinal de São Paulo, teve um novo ano em Barcelona. Tivemos pra gente lá, mas... Conseguimos entrevista com o Rafael Brasca, um grande escritor internacional, e a gente vai ficar inundado. Nós conversamos também aqui, já, com o José Pio, nós conversamos com uma atual nessa época. Nós temos que contar aqui, a gente tem os escritores e tal. Então, a gente está atuando nesses eventos, tantos participantes, tanto como participantes, os participantes dando... o nosso secretário-sal, o nosso atúncio, e como o José falou, a gente está aqui ao lado de todos, assim, estrelas, e não sabíamos que os caras são internacionais. E aí? Aí dentro, mano. E parece que foi combinado, não sei se vocês perceberam, mas, assim, a gente, né? Já falou que o pessoal do Dragões Montelos estava com vocês, está tudo nessa faixa de um ano de existência, né? Parece que está dando certo, parece que as ideias começaram a ser em um período. O grupo de vocês é daqui de Ceará? É daqui de Ceará. A sede... é aqui. Na verdade, a sede é a internet. Mas, assim, nosso QG Central, digamos que é aqui, certo? Mas, como o José falou, a gente tem que colaborar na decisão. Começou aqui? Beleza, cara. Beleza. Vocês quiserem deixar algum endereço, algum recado do pessoal? Com a vontade, a gente vai colocar todos os endereços aí para o pessoal acompanhado. A senhora vai, com a gente, com a vontade. Beleza. Galera, confiram sempre o site do Entocados, que é o www.entocados.com.br. Confiram também a nossa página do Facebook, facebook.com.br Entocados. Tem diversos sorteios, diversos notas de lançamento e tal. Se você tem Instagram e Twitter, nos acompanhe também, arroba Entocados em ambos. Recentemente, nós sorteamos uma edição do New Gamer. Aquele Art of New Gamer. Sorteado e autografado. Eu não consigo vocês. Dentro de outras coisas, eu fui livre autografado do George Martin. Perdeu! Perdeu! Se você ainda não acompanha o Entocados, está aí uma oportunidade para a pessoa trabalhar com os caras. E também, quem sabe, ganhar alguma coisa, né? vai ganhar um grinde aí, curtindo um bom trabalho. Aí, só para a gente encerrar aqui, vocês só fizeram um resumo assim. A palestra que vocês falaram, envolver o Tuma da Mônica e ação científica. O que é que, assim, um breve resumo, como é que a gente pode definir a palestra de estudar um arco? É o seguinte, a Tuma da Mônica, de início é o quê? A Tuma da Mônica é um turma de crianças. Como ser mais imaginativo do que uma criança? Sério? Então, é difícil encontrar. O Maurice de Sosa, ele aborda muito essa parte da imaginação das crianças. Dentro dessa imaginação, ele constrói as aventuras delas, e essas aventuras, elas contêm vários elementos de ficção científica, fantasia em geral, literatura fotática em geral. Não é difícil de a gente ver nas histórias da Cuma da Mônica, eles fugindo de aliens, ou então, tentando derrotar reis fictícios, de castelos fictícios também e tal. Certo? Então, tem muito essa parte da Tentra Fantástica, e foi isso que nós queremos fazer. Ver como que a Tentra Fantástica se alia aos quadrinhos, e nós pegamos como exemplo a Tuna Mônica. Foi muito bom. Bom, mas eu acho que é só isso. Só tenho que agradecer a vocês, a oportunidade de nos conhecer um pouco mais com vocês. Procurar conhecer mais um trabalho pessoal. Acompanhar, legal? Valeu! Valeu! Fica aí galera, fica aí que tem mais coisa daqui a pouco. A ideia! A ideia! A ideia! A ideia! A ideia! A ideia! Tchau, tchau.